Sebastião dos Tecados, o novo pisadão de caminhar de finais Segura no forró Pisa vai, pisa e vem, e tá gostoso, não para não Dá amor pra ela, dá dá dá, dá carinho pra ela, dá 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 amor pra ela, dá dá dá, dá carinho pra ela, dá 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 Leva pro forró, bota pra moer, leva no forró, põe pra derreter Leva no forró, bota pra moer Leva no forró, põe pra derretir Ô mané, por que é que você chora? Se der golpeira, sua mulher te manda embora Ô mané, por que é que você chora? Se der golpeira, sua mulher te manda embora Dá amor pra ela, dá, 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 dá carinho pra ela Dá, 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 dá amor pra ela Dá, 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 dá carinho pra ela Ô mané, por que é que você chora? Se der golpeira, sua mulher te manda embora Ô mané, por que é que você chora? Se der golpeira, sua mulher te manda embora Ô mané, por que é que você chora? Se der golpeira, sua mulher te manda embora Dá amor pra ela, dá, 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 dá carinho pra ela, dá, dá, dá Segura no forró, hein Agradecer a Bíblia Box A conselha pra Tureba Pela força, hein Obrigado, se bora no forró Sebastião do Cebados Pra balançar e remexer Dá amor pra ela, dá, dá Dá carinho pra ela, dá, dá Dá amor pra ela, dá, dá Dá carinho pra ela, dá, dá, dá Leva pro forró, bota pra moer Leva no forró, põe pra derreter Leva no forró, bota pra moer Leva no forró, põe pra derreter Ô mané, por que é que você chora? Se der golpeira, sua mulher te manda embora Se der golpeira, sua mulher te manda embora Dá amor pra ela, dá, dá, dá Dá carinho pra ela, dá, dá, dá Dá amor pra ela, dá, dá, dá Dá carinho pra ela, dá, dá, dá Dá, dá, dá Ô mané, por que é que você chora? Se der golpeira, sua mulher te manda embora Ô mané, por que é que você chora? Se der golpeira, sua mulher te manda embora Ô mané, por que é que você chora? Se der golpeira, sua mulher te manda embora Dá amor pra ela, dá, dá, dá Dá carinho pra ela, dá, dá, dá Dá, dá, dá José Wilson Péclas O Forroque Vanda Dia O Mineirinho de Josenópolis Cheguei no carro, preparado pro tempo Chegou no labro e o porta-mala Liguei o som, já tá de olho os periguete Chegou quebrando tudo do nada Nem quis saber de nada, que obrigação Já com muita raiva Calma, meu amor, não é o que cê tá pensando Só me toma uma, já estou voltando Calma, meu amor, não é o que cê tá pensando Só me toma uma, já estou voltando Afasta, afasta, não fica perto de mim Minha mulher chegou, não quero acabar ficando sozinha Afasta, afasta, não fica perto de mim Minha mulher chegou, não quero acabar ficando sozinha Pode confiar, pode confiar Cheguei no carro, fui parar no boteco Chegando no labro e o porta-mala Liguei o som, já tá de olho os periguete Chegou quebrando tudo do nada Nem quis saber de nada, que obrigação Já com muita raiva Calma, meu amor, não é o que cê tá pensando Só me toma uma, já estou voltando Calma, meu amor, não é o que cê tá pensando Só me toma uma, já estou voltando Afasta, afasta, não fica perto de mim Minha mulher chegou, não quero acabar ficando sozinha Afasta, afasta, não fica perto de mim Minha mulher chegou, não quero acabar ficando sozinha Música Obrigado por atender Sebastião dos Teclados O novo pisadão de Minas Segura, peão Essas vai pros coração caipira aí É ouvir debaixo dos teclados Aô, potência Eu sou caipira Tenho orgulho de falar Moda de viola Chama nós que eu tô lá Sou caipira Está bacana, é de família Não tem como eu mudar O céu O meu cavalo Madrugada Gado campeão Música Segura, peão Essa vai pra galera das cavalgadas aí Sebastião dos Teclados Pra balançar e mexer Viva gente Música 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 Traz no peito Deus e Nossa Senhora Dime força Que boi bravo Eu vou mostrar E provar pra todo mundo Sou caipira Tenho orgulho de falar Traz no peito Deus e Nossa Senhora Dá-me força que boi pra ver eu vou amassar E provar pra todo mundo Sou caipira e tenho orgulho de falar Mulher, não briga comigo não, viu Eu bebo mesmo, viu Não empua não Senão eu vou brigar Me tira daqui, senão eu brigo Segunda no forró Me apazendo, eu não vendo Eu não troco por dinheiro nenhum Na virada da cancela Atrás daquela serra A morena mora lá Me apazendo, eu não vendo Eu não troco por dinheiro nenhum Na virada da cancela Atrás daquela serra A morena mora lá A morena mora lá E pra fazer essa comigo Eu convido meu amigo Pô, grãos Rodrigo Do suíno da pisadinha Ela não usa short Só usa mini blusa Só vai no meu forró E só bota na segunda Ela não usa short Só usa mini blusa Só vai no meu forró E só bota na segunda Ela não usa short Ela não usa short Só usa mini blusa Só vai no meu forró E só bota na segunda Ela não usa short Só usa mini blusa Só vai no meu forró E só bota na segunda Menina deixa de besteira Deixa de sacanagem Dança de besteira E meu short é swingado Menina deixa de besteira Menina deixa de besteira E deixa de sacanagem Dança miudinho Que meu short é swingado Aí convidei ela pra dançar forró Ela dançou e achou foi bom Aí convidei ela pra dançar forró Ela dançou e achou foi bom Aí convidei ela pra dançar forró Ela dançou e achou foi bom Aí convidei ela pra dançar forró Ela dançou e achou foi bom Ela não usa short, só usa mini blusa, só vai no meu forró e só bota na segunda Ela não usa short, só usa mini blusa, só vai no meu forró e só bota na segunda Menina deixa de besteira, deixa de sacanagem, dança de besteira e deixa de sacanagem Dança miudinho que meu short é swingado Aí convidei ela pra dançar forró, ela dançou e achou foi bom Aí convidei ela pra dançar forró, ela dançou e achou foi bom Aí convidei ela pra dançar forró, ela dançou e achou foi bom Aí convidei ela pra dançar forró, ela dançou e achou foi bom José Nilson Teclas, o forró que contagia o Mineirinho de Josenópolis Sebastião dos Teclados, o novo pisadão da Minas Toca meu cd, toca meu cd, toca meu cd, só pro cd Salom tá lotado, cheinho de mulher Todo mundo grita, olha, cê é parte dos teclados Salom está lotado, cheio de mulher E todo mundo grita, olha, cê é parte dos teclados Toca só no bar, toca tem dó Toca aí pra nós, toca forró Toca só no bar, toca tem dó Toca aí pra nós, toca forró Toca meu cd, vai, toca meu cd Toca meu cd, só pro cd Toca meu cd, toca meu cd Toca meu cd, só pro cd Toca meu cd, só pro cd Ser parte dos deglados, pra dar um sal e minha xerida xerida. Toca meu cd, toca meu cd, toca meu cd, só pro cd. Toca meu cd, toca meu cd, só pro cd. Toca meu cd, toca meu cd, toca meu cd, só pro cd. Tá lotado, tá lotado, cheio de mulher, e todo mundo grita, ali cê é parte dos teclados. Tá lotado, cheio de mulher, e todo mundo grita, ali cê é parte dos teclados. Toca só no bar, toca tem dó, toca aí pra nós, toca forró. Toca só no bar, toca tem dó, toca aí pra nós, toca forró. Toca meu cd, vai, toca meu cd, toca meu cd, só pro cd. Toca meu cd, toca meu cd, toca meu cd, só pro cd. Toca meu cd, só pro cd. Toca meu cd, só pro cd. O que é zero ruim, simbora mais um, nem essa é nossa José Nilson Teclas, o forró que contagia Essa é pra tocar no paredão, hein? Pode copiar, pode copiar Me diz o que eu faço, eu não tenho você Toda vez que você passa, você quer aparecer Com seu sorriso livre, impossível te esquecer Fica a noite toda pensando em você Me diz o que eu faço, eu não tenho você Toda vez que você passa, você quer aparecer Com seu sorriso livre, impossível te esquecer Fica a noite toda pensando em você Fico contando as horas pra amanhecer O Mimeirinho de Josenópolis O Mimeirinho de Josenópolis Me diz o que eu faço, eu não tenho você Toda vez que você passa, você quer aparecer Com seu sorriso livre, impossível te esquecer Fica a noite toda pensando em você Me diz o que eu faço, me diz o que eu faço, eu não tenho você Toda vez que você passa, você quer aparecer Com seu sorriso livre, impossível te esquecer Fica a noite toda pensando em você Fico contando as horas pra amanhecer Não vejo a hora do dia aparecer Não sei se vai dar certo, mas vou até você Fico contando as horas pra amanhecer Não vejo a hora do dia aparecer Não sei se vai dar certo, mas vou até você Fico contando as horas pra amanhecer É Sebastian dos Teclados Pra balançar e remexer Eu que estava tão sozinho Tava sofrendo e sem carinho Eu que estava na solidão Sou solteiro e não sou casado, não Fui pro forró e comecei a dançar Com uma mulherada comecei a falar Fui pro forró e comecei a dançar Com uma mulherada comecei a falar Mulher tem dó, tem dó Tem dó e vem dançar porró Mulher tem dó, tem dó Os sozinhos tu tão sou Mulher tem dó, tem dó Tem dó e vem dançar porró Mulher tem dó, tem dó Os sozinhos tudo tão só Sebastião dos Teclados O novo pisadão de Minas Quem dança mais eu, hein mulherada Eu tô apaixonada, hein Eu que estava tão sozinho Tava sofrendo e sem carinho Eu que estava na solidão Sou solteiro e não sou casado, não Fui pro forró e comecei a dançar Com uma mulherada comecei a falar Fui pro forró e comecei a dançar Com uma mulherada comecei a falar Mulher tem dó, tem dó Tem dó e vem dançar forró Mulher tem dó, tem dó Tu sozinhos tudo tão só Mulher tem dó Tem dó Tem dó e vem dançar forró Mulher tem dó Tem dó Tu sozinhos tudo tão só Mulher tem dó Mulher tem dó Mulher tem dó Mulher tem dó Jornal da Manhã Jornal da Manhã Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço tentar mais uma vez Amor me faça esse favor Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço tentar mais uma vez Amor me faça esse favor Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz É Sebastião dos Teclados Pra balançar e mexer E o contato para a show É o 91, 16, 26, 30 E o DDD 33 Chama nós Só um forró E arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta no forró E arrebenta, arrebenta a menina Arrebenta, arrebenta no forró E arrebenta, 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 arrebenta menina E arrebenta, 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 arrebenta no forró Ela não anda, ela desfila, essa menina é rainha da pista Ela não anda, ela desfila, essa menina é rainha da pista E arrebenta, 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 arrebenta no forró E arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta, menina E arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta no corró E arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta, menina E arrebenta, menina, e pisa e pode pisar Sebastião dos Teclados, o novo pisadão de graças Ela não anda, ela desfila Essa menina é rainha da pista Ela não anda, ela desfila Essa menina é rainha da pista E arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta no corró E arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta, menina E arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta no corró E arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta, menina Ei, pisa o avalho, pisa a inveja, segura só Apoio, pisa a inveja, segura só Mais uma da firme, segura Vai vendo, hein, tudo que vai o dia volta Puxa, Rony Teclas, esse é moral, hein José Wilson Teclas, o forró que contagia Vai, vai vendo, olha pra você, está se achando demais Mas, por que você está agindo assim? Eu louco por você, você nem aí Vai, vai vendo, olha pra você, está se achando demais Mas, por que você está agindo assim? Eu louco por você, você nem aí Chego nos lugares que você está E eu vejo você Você olha e começa a me debochar O mundo dá voltas, pode ter certeza Tem coisas que vai, o dia volta Deixa aqui um forte abraço para meus amigos Os menininhos do forró Tamo junto, galera Alô, Minas Gerais, estou chegando, hein Vai, vai vendo, olha pra você, está se achando demais Mas, por que você está agindo assim? Eu louco por você, você nem aí Chego nos lugares que você está E eu vejo você Você olha e começa a me debochar O mundo dá voltas, pode ter certeza Tem coisas que vai, o dia volta José Nilson Teclas O forró que contagia